Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade Hoje é dia de falar sobre um disco E eu escolhi o que pra mim é um dos melhores discos duplos da história do rock Aliás, eu tenho que fazer um top 5 sobre isso, discos duplos do rock Enquanto eu não faço, eu vou falar de um dos meus prediletes, esse aqui Vê se eu não reconheço muito pela capa Aqui atrás, talvez reconheça melhor Porque esse daqui é uma edição especial do Melancholy and the Infinite Sadness Dos Smashing Pumpkins Depois eu vou mostrar o que tem nessa caixa Bom, no início dos anos 90 o rock estava dando as cartas lá nos Estados Unidos As gravadoras estavam procurando as bandas que estouravam A época do Nirvana, do Pearl Jam E o Smashing Pumpkins meio que veio a reboque disso Uma banda de Chicago O Billy Corg é filho de um músico de jazz Ou seja, ele já cresceu lá em Chicago Como uma... Dentro do universo da música E ele, em 1987 Foi o ano que ele começou a pensar Ele formou o Smashing Pumpkins O Smashing Pumpkins é uma banda que me agrada muito Porque é muita influência É muita coisa misturada Eu acho que... Sei lá... Vamos começar assim a partir dos anos 90 Pegar as bandas que surgiram... Nos anos 90, aliás As bandas que surgiram a partir dessa década Eu acho que o Smashing Pumpkins é aquele que mais misturou coisa no caldeirão sonoro deles Por exemplo, tem rock, lógico, new wave Aí passa pelo gótico, psicodélico, progressivo Dream pop, heavy metal Mais tarde eles se enveredaram muito pela eletrônica Em especial a partir do Adore, de 98 E a formação clássica original deles é o Billy Corgan Que hoje é careca O James Earl, o guitarrista A Darcy, baixista Jimmy Chamberlain, bateria Eles lançaram o primeiro disco deles, o Gish A relação lá estava muito esquisita Depois do lançamento O James Earl e a Darcy começaram a namorar Depois brigaram O Chamberlain lá muito afogado nas drogas Depois o Billy Corgan com aquele pulso irascível dele de controlar a banda Tanto que hoje o Smashing Pumpkins é meio que só ele Porque dizem que é muito difícil trabalhar com o cara Mas aí eles lançaram o Siamese Dream Que é um dos grandes discos dos anos 90 Eu poderia estar falando até dele Eu quis falar sobre esse disco porque está fazendo 20 anos do lançamento dele Então eu escolhi E esse disco pra mim é a continuação perfeita do Siamese Dream Porque eles foram além O que eles começaram lá O Gish ainda é uma coisa mais pancada No Siamese Dream eles começaram a colocar essa coisa do Dream Pop Uma sonoridade diferente De texturas sonoras E nesse eles levaram tudo ao extremo É um material muito farto Porque são 28 músicas em 2 CDs Totalizando 2 horas de música Na época em que você comprava um CD duplo e você tinha que pagar o dobro Era caro E o que não impediu também do disco chegar ao primeiro lugar das paradas Porque é um disco bom, disco que entrou pra história A produção ficou a cargo do Alan Mulder e do Fluids Eu queria falar um pouquinho sobre as músicas desse disco Algumas músicas que eu gosto e que todos vocês conhecem Por exemplo, Zero é um rock Porra, porrada total É 1979 Que pra mim gerou um dos videoclipes mais legais que eu já vi Assim meio de animação Que a música toda New Wave Poderia ter sido gravado pelo The Cure em 1985 Que todo mundo acreditaria Tonight Tonight Que Dream Pop Pra mim é uma sinfonia pop essa música Nunca vamos esquecer o show O primeiro show que eu vi do Smashing Pumpkins na vida Foi no Hollywood Rock de 96 em janeiro Eles abriram pro The Cure Que eu até citei agora Imagina a responsabilidade E eu vou te falar O The Cure teve que suar muito pra bater o Smashing Pumpkins Na minha opinião nem bateu Pra mim o Smashing Pumpkins só não foi o melhor show daquele festival Porque teve o Robert Plant e o Jimmy Page dois dias depois Era o Smashing Pumpkins no auge É como você assistiu Nirvana na época que lançou Nevermind Eles fizeram Hollywood Rock de 93 Esse eu não fui, eu tava viajando Bullet With Butterfly Wings Que eu acho que foi o primeiro sucesso desse disco Que ele canta O mundo é um vampiro Through the Eyes of Ruby A que eu mais gosto do disco Cheia de climas Oito minutos de duração Muitas baladas também 33 Que fez sucesso É uma baladinha bem no estilo do Smashing Pumpkins Com uns teclados É um clima diferente By Starlight By Starlight Uma música bem romântica Também uma das últimas do disco E eu queria mostrar pra vocês essa edição especial Aqui Parece LP mas não é Eu tenho até em LP Mas isso daqui é a caixa com CD, DVD Olha aqui Vem aqui Tem um CD duplo E depois mais 3 de raridades Outtakes Esse último aqui é um DVD Com um show que eles fizeram da turnê É um negócio bem feito aqui De camurse Tem outras coisas aqui nessa caixa Aliás o Smashing Pumpkins faz uma coisa muito legal Que todos os discos clássicos deles Eles estão relançando em caixas Com DVDs de shows da época Já saíram várias aí Do Ador-se Aqui ele meio que explica Cada música Tem um textinho pra cada música Tá vendo a explicação Com fotos da época Desenhos Isso aqui parece um pergaminho Olha que legal São as letras do disco Esse realmente é um disco que parece um livro mesmo Você tem que Ah e aqui tem essas imagenzinhas aqui Que marcaram muito esses desenhos Meio que faz parte Aliás no início Essa é a capa original do disco Que no início eu falei que a caixa A imagem da capa é diferente Mas aí é isso É isso que eu tinha pra falar desse disco Falei aqui várias músicas desse disco Falei de outros discos Acho que eu citei quase todos aqui E eu queria saber de vocês Aqui nos comentários Qual é a sua música predileta Do Smashing Pumpkins Pra mim é difícil Se eu sempre perguntar hoje É 1979 Mas amanhã pode ser outra E amanhã a gente está de volta Com mais um vídeo Aqui no canal da Fidelidade Tchau